Música Já divide a tela com o João Bosco Nunes? O João Bosco é coordenador de turismo do sistema Fê Comércio Acre. João Bosco, boa tarde e seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, Itaã, saudações, prazer em revê-lo mais uma vez, mesmo que virtualmente. Ô João, na segunda-feira a Fê Comércio celebra o Dia Mundial do Turismo. O que o Acre tem a comemorar nesse segmento? Temos várias restrições em período normal e em pandemia, então, é que está lascado mesmo. Mas o que vocês entendem que a gente precisa celebrar? Qual a visão otimista de vocês aí? Itaã, pra nós que trabalhamos, militamos no turismo, e eu desde criança, desde que nasci, é um motivo muito singular. nós fomos o primeiro segmento, a maior indústria do mundo que é o turismo, foi o primeiro a cair no mundo todo, no planeta todo. E agora nós temos essa grande oportunidade da retomada, agora final, nesse segundo semestre de 2021, e chegando à nossa plenitude em 2022 e 2023, se Deus quiser. O Acre não poderia estar diferente disso, porque o Acre, geograficamente, ele está numa situação muito interessante. O Acre, antigamente, era o quintal sujo do Brasil. Hoje, o Acre é o portal da Pan-Amazônia, através da estrada do Pacífico, que nos leva à carreteira interoceânica, aonde nós podemos chegar ao mundo todo. Então, é uma satisfação muito grande, não só para a Federação do Comércio, mas para toda a cadeia produtiva do turismo. Estamos retornando, e isso é motivo de muito orgulho, de muito prazer, e já estamos festejando muito. Ô João, você admite o debate de que nós não conseguimos, aqui no Acre, fazer com que o acriano que tem condições, veja bem o raciocínio, eu estou falando de um grupo muito seleto de acrianos. São aqueles acrianos que ainda sobram algum dinheiro, dá para guardar algum bocado, vai guardando, para que no final do ano, em uma época de férias, do trabalho, possa fazer uma viagem. Nós não conseguimos convencer esse acriano, que é um acriano de elite, o acriano que viaja, nós não conseguimos convencer esse camarada a fazer turismo no Peru. Você consegue admitir isso, ô João? Me ouve, João? Ouço, ouço, sim. Itaã, o acriano por si só, ele tem um histórico de viagens muito ligado à nossa cultura. A nossa cultura veio do Nordeste, veio do Ceará, basicamente, de Fortaleza, e do Rio de Janeiro, nos anos 80. Então, o nosso turismo daqui, o emissivo daqui, sempre foi muito forte, e é até hoje, para o Nordeste, para a Fortaleza, para o Rio de Janeiro, onde várias pessoas moraram por lá, agora Florianópolis, e agora, mais ainda, João Pessoa. Mesmo com a estrada do Pacífico, para a gente fazer as pessoas entenderem que a 1.492 quilômetros de Rio Branco está o Pacífico, e se você virar para o lado do Atlântico, você nem chega em Cuiabá. Então, isso é um trabalho muito lento, que nós estamos fazendo há muito tempo isso. Mas já temos muitas sementes plantadas e muitos frutos colhidos. Nós temos uma entrada, dados feitos pela Polícia Federal, pelas fronteiras aqui desse Brasil, principalmente, números muito grandes, entendeu? Então, já existe, sim, um crescimento completamente expressivo. O Acreano conhece, conhece o Peru, conhece a Bolívia, já encarou essas estradas, e a gente, de tanto ficar no isolamento muitos anos, até para ir à Rondônia, a gente gosta de dirigir um carro, de ir para Porto Velho, avançar até o Atlântico. E o Acreano, nesses últimos cinco anos, tem ido muito. Você, João, você é um comerciante, você é um cabra da venda, você é um cabra otimista por teimosia mesmo, por convicção. Nós temos menos de um minuto. Eu queria só lembrar uma coisa. A secretária de Estado de Turismo, Eliane Sinazic, falou aqui, ela está deixando a pasta por questões pessoais, mas ela vai deixar uma semente plantada aí que me parece estratégica, que é a ideia do microcrédito para todos os municípios do Acre, para a área do turismo aí. E aí, João, como é que a Ficomércio entra nessa história aí também? Olha, tudo o que o microempreendedor individual, o que o microempresário, a pequena empresa tiver de benefícios, não só com crédito, mas com assistência técnica e com capacitações, o que seja, será muito bem-vindo. Sempre nós pensamos nisso. A Federação do Comércio pensa não só nos empresários, mas principalmente nos comerciários, nos sindicatos, porque a gente tem que ter a nossa cadeia produtiva completamente fortalecida, beneficiada e aquecida. Perfeito. Então, só reforçando o convite, segunda-feira, às 9 horas, a Ficomércio tem uma programação. Onde que vai acontecer, João, essa celebração do dia? A Ficomércio tem uma programação. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto